Olá, tudo bem? Eu sou Gilberto Wiesel e hoje eu quero te fazer algumas perguntas. Você está satisfeito com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional, com seus resultados financeiros? Você está satisfeito com a sua comunicação, com aquilo que você vem produzindo? Você está satisfeito com a sua empresa, com a sua liderança? Você gostaria de ter resultados diferentes? Você, quem sabe, gostaria de ter novos desafios, uma nova profissão? Descobrir o seu significado de vida e o seu verdadeiro propósito? Se interessou? Então eu te convido, venha para o nosso curso Professional e Life Coach, que nós lhe ajudaremos a lhe dar as respostas que tanto você procura. Fique atento no nosso site www.gilbertowiesel.com.br, pois lá você terá muito mais informações para uma tomada de decisão super assertiva. Ok? Eu te aguardo no nosso treinamento. Até breve!